E ae galerinha, o Stashplayer falando. Estamos aqui no segundo vídeo de GTA 4 com o Melk. E ae galerinha. Bem, nesse vídeo aqui nós vamos fazer a missão desse velho e maldito do satã aí que a gente tem que proteger ele. O Bruno vai dirigindo e eu vou tentar matar os caras. Ah, que isso? Slow motion? E ae galerinha, vamos lá! Nesse vídeo a gente viu que no outro vídeo tava super alto o volume e a gente abaixou nesse, então... Pensa, não vai dar pra ouvir nada. Não, esse cara... Niko, Speak Marcos. Guys, Niko. Ele é o que vai continuar com o Renfro. Eu também apontei pra caralho no outro vídeo também. No outro vídeo também. Aquela hora que a gente fala assim, é que o cara tá todo atirado assim. A gente apontando assim o dela. Ai... Era uma mercez. Vai daí. Todo dia tem isso, né? O capô parece... As portas também parece feitas de isopor. Nossa... Tô batindo isso aí, só tô ajudando. Reparou que os caras ficam sempre no mesmo lugar? São sempre... Ah, mas... Ah, é porque tipo, tem uns bares lindos... Não, você tá falando essas coisas? Não, eu tô falando assim... Andando. Mesmo. Sempre que a gente tá passando por um lugar, tá mexendo com os caras. Ah, com os caras de andar de carro. Vai a merda, velho. Você não entendeu? Tá porra. Tô muito rápido, olha. Nossa, você vai ter que ver isso. Nossa... Virou? Aprende a fazer essas curvas no Need for Speed, velho. Você vê o outro carro assim, não sei se quer passar, você errou uma nele. Pois é, fazer a curva... Ajuda com a ajuda do outro carro. Você é muito for speed. Todo mundo faz isso, velho. A metade do diálogo... Caralho, beijo. A metade do diálogo, velho. Eu já cheguei. Não, aqui é a prova, doido. O tempo já mudou. E, galera, a gente colocou aí a legenda pra quem não entende muito inglês. E quer entender a história. Eu tenho uma boa entrega para os pavanos que vão persuadir os caras. Bate de novo. Algo real clássico. Real nice. Não posso esperar para ver o que eu fiz. Ele e o rifle, mano. Você vai começar a destruir os caras de lá e o carro se derrubar. Nossa, o que aconteceu com o farol, velho? Você encheu os caras. Opa, foi mal. Passou, passou. Foi o Isaac, tá? E você... Começou a missão de novo. E aí não... Não teve a pé de cima. É. Bom. Olha. Parece que aqueles caras da propaganda do exército coca com a arma. Ele coca... Parece que tá... Tô dançando. Bom que eu faço aqui, como se todo mundo fosse mesmo. Claro, velho. Se tivesse feito quem nesses vídeos, sei lá. Agora aprende, Isaac. A gente espera. É. Era esse velho. Eu ficava com uma mira na cabeça. Eu tenho que proteger. Olha lá. Mantenha o piorinho vindo. Vivo. Você viu lá embaixo. Aí tá verdinho aqui. Tá azul. Você é azul. Você é cego. Eu sou daltônico. Não sou cego, seu burro. Olha só. Olha, eu tinha que mirar na cabeça dele. Não atravessa não, é um corpo. Não. Olha lá. Caralho. Nossa, é muito louco. Depois disso, você ainda tem que levá-lo para a casa dele. Não sei, eu sei que eu tenho que... Não sei, eu sei que eu tenho que... Não sei. Não sei. Não sei. As portas do... Familia Adas. Parece que na fora só a porta do lado de casa. Opa, opa. Opa, so... Deixa lá, vai pra lá. Não tem que matar mais caras. Ué, você não tem que levar ele pra cá. Você tem que resgatar ele, né, Wade? É, só que eu tenho que matar os outros caras lá, sei lá. Eu vou ver na leis ainda agora. Ah, ele tá ali. Ela deu tudo lá. Por que você vai subir aí? Fica lá nele. Mano, sai correndo e deixa os caras vir. Mano, eles... Eles vão tentar me matar. Perde a life pra carai de uma atira, doido. Ué, você me... Me loucou muito, doido. É não, no Sandro você é imortal, doido. Olha aí. Ué, ele tava ferido porque você atirou nele não aquela vez. Pois é, meu, dava um headshot nele. E aí, eu vou ter que colocar esse vídeo pra mais de 16 anos aí. Olha lá, eu não sei se eu tenho que matar esse povo. Eles estão fugindo. Não, né? Atirei de fora do carro, né? Eles tem que quebrar o vídeo pra mim. Tô atirando alguma vida, né? Um vidro que quebrado. Todo jogo é jeito, né? Não sei se o jogo tiver só um mano. Se o chefão é um chefão, eu quero demorar mais uma moeda. Aquele shank. Mano, que ódio. Tentando aquele jogo. Se o chefão não morrer. Ah. Nossa. Nossa, que pariu, velho. Fecharam esse tipo de doido. Você viu o tirão? É um headshot. Chora, mano. Que isso? É uma mochila. A mochila automaticamente se teleporta para as suas costas. Aqui, mano. Aqui. Sabe ganhar o pão. Tinha pão dentro da mochila? Essa era a sua homenagem, seu jumento. Quanto que a gente vai ganhar por essa merda aí? Tem que matar 50 caras? Eu não acredito que os pavanos me tratam assim. Pegorino, o nome, deveria significar algo para eles. Isso significa algo em ordem. Mesmo se não, não. Eu não acredito que um pão. Pra mim, um pão parece um pássaro, né? Pegorino. Parece um barco de salão. Vamos dar 100 gramas de pegorino. Parece. Eu desistia de comprar aquele sardinha. Passa um pegorino aí, velho. Ah, esses péssaros vêm e vão. Não valeu prestar atenção para eles até provarem que eles possam sobreviver. Eu apenas vou continuar. E procurarei alguns rapazes da rua. É tão simples. Estou sentindo bem leve. Ah, tá. Os péssaros colocaram-me em uma posição awkward. Mesmo porque eu não sei o que é meu rapaz. Só da frente! Olha, eu vou passar no meio, choro. Vai, eu acertou. Não, pô. Passa no lateral, eu passo no meio. Não, você leva todo mundo pelo meio. É diferente. Não, não. Eu vim jogar só no meio. No próximo vídeo, o Isaac vai se matar. Ou, quer dizer, vai jogar. Não, não. Pois é. Não, vamos lá. Eu que vou me matar, né? Não. 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 Vou voltar a cair estacionada. Não, meu irmão. Não, não. Não, Bruno. Não, Bruno é muito cagão. Você tinha que vender um multiplayer, ele jogando numa corrida lá. Ele bateu no meio fio. Deu um mortal. E caiu. Nossa. Eu sou eu. Até depois os caras do GTA nem barbeiro não. Eu falo isso e eles falam que sou eu que sou o barbeiro. Você acha que muda, velho? Vê quando é esse. Tá jogando, nossa. Agora tá modernizando isso. Aqui, né? Ê! Você conseguiu sítio, garotinho. Apenas gente estava perdendo dias. Às vezes, literalmente. Teremos suas habilidades novamente. Arrividairete! Arrividairete! Arrividairete é o quê? Italiano, né? Não, Isaque. Hebraico, velho. É por isso que eu estava pensando em inglês dele. o bruno se ele não atirar eu vou conseguir me despedir né porque no outro vídeo ele ficou atirando e o povo em bosta tá nenhum né carne 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 olha a polícia o cara tá vindo de pé atrás de mim olha ele correndo velho o louco opa tá vivo ainda ué ué que isso velho o cara é imortal não é tirando só uma perna dele é louco eles vêm correndo vai fazer assim ou vira assim e mostra mano vai logo despedir usa a manha vai não pera 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 exato não velho eu quero destruir por que não pode usá-lo espera ai velho porque eu to destruindo lá o avião o helicóptero vai explode helicóptero velho o helicóptero é imortal mano aqui ui susto ai ainda ta ué 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 que alguma merda acontecendo corre alto com o rpg ai que inteligente não vai na missão não vai na missão isso é muito bom eu tava vendo caralho velho vai tomar o seu Sinnoh Ah galera, então é isso aí, se vocês gostaram não esqueça do joinha favorito e se ainda não se inscreva logo E é isso aí, muito obrigado pra quem assistiu Ah, eu vou ser preso Sai correndo o cavalo Ele tá na minha cola Ele é muito porcureiro Ok, ok, táxi Mas você disse que não dava quando tava sempre conseguindo Eu não sei Pior não, é melhor O cara saiu Agora eu pego o táxi dele O policial tá desgraçado Eu pensei que ela não ia ver também não Sai, sai Sai daí Isso é muito bom, o que você tá fazendo? Sai correndo daí Nossa, mano Ah galera, bora terminar esse episódio, então é isso aí Falou, fui Falou galerinha, até o próximo vídeo E fala aí, Paulo, fala aí, Paulo Falou, véi Então é isso aí, galera Falou Fui